E hoje eu vou mandar pra vocês uma receita de uma vitamina maravilhosa. Sabe quando você pega a sua beterraba e você coloca ela, sobrou ele no almoço, você sabe se joga fora, o que você faz? Pois é, você vai congelar ela. Sabe aquele abacate quando tá apodrecendo? Pois é, você vai congelar ele. E aí, minha gente, então vamos misturar isso aí, esse negócio vai ficar bom. Passada a marca. Os ingredientes, primeiramente, ele vai estar descrito aqui na descrição. É lógico, descrito a descrição, a descrição é descrecido. Mas enfim, tá aí direitinho, bem bonitinho pra vocês. Mas eu vou mostrar, porque tem um segredinho pra ele ficar bem coradinho, bem bonitinho, bem bordoso, assim, sabe? Hum, com gostinho de amendoim por cima. Fica bom o passado, então vamos pra receita. Pera aí, calma, não vai pra receita primeiro não. Primeiro você vai se inscrever, compartilhar, comentar, sei lá, comenta, sei lá, não gosto de vitamina, qualquer coisa. Se inscreve. Você não gosta de se inscrever no canal? Não é igual aqueles cadastros, aquelas bahia, daqueles trem não, gente. É facinho, entendeu? Vai lá e se inscreve. Curte, comenta, compartilha. Ah, e sei lá, faio de abapato, tá bom? Então vamos lá pra receita. Primeiro que os ingredientes vão estar na descrição aí do vídeo, vocês vão ver a quantidade direitinho, tá? O segredo disso aqui, eu vou contar pra vocês. Primeiro eu vou colocar a beterraba, a beterraba que você tiver aí, sempre sobra, né, do almoço, galerinha aí, não quer comer, congela, que a vitamina fica geladinha, tá? Aqui eu vou colocar o mamão e o abacate. Gente, tem um lugar na vitamina em Goiânia? Nossa, acho que coloquei muito, hein? Daí eu coloquei o abacate e vamos colocar o leite, tá bom? Olha só. Coloco o leite. Vamos colocar também banana. E vocês vão prestar atenção nisso aqui. A paçoquinha, você vai colocar se vocês quiserem, tá? É lógico. Vou colocar aqui. Mas isso aqui dá todo o sabor. Gente, que verdadeira mistureba. Não, isso aqui não é mistureba, não. Faz e experimenta. Faz, depois vocês me contam e vocês escrevem aí, tá? Só isso, só. O negócio me deu assim, a receita rápida, misturou, pronto, acabou. Senhor, adeus pro negócio fechar aqui. Porque se não fechar, você não vai conseguir nem bater. Vamos lá. Bora. Olha que linda. Colorida. Daí eu vou colocar um pouquinho de corante pra ela ficar mais colorida ainda. Mas, gente, presta atenção. É só um pouquinho, tá bom? Olha só o pouquinho que eu vou colocar. Isso aqui já faz toda a diferença na coloração, tá? Isso aqui vai ficar mais lindo ainda. Isso aqui, pra quem tá com anemia... Gente, isso aqui, eu vou falar pra você, é punk. Ah, um detalhe, hein? A beterraba tem que tá cozida, tá? Porque senão você vai sentir aqueles gruminhos, assim, ó. Entendeu? Então, precisa estar cozida, tá? Eu já falei. Então, vamos lá? Olha que linda. E vamos de tchim-tchim. Delícia. Se você quiser colocar açúcar pra ficar mais docinho, pode colocar. Mas a banana já tava bem madurinha. A paçoquinha tem o açúcar, então eu não coloquei pra não ficar tão enjoativo. Mas se você quiser, pode acrescentar também açúcar, açúcar mascavo, do jeito que você preferir. É uma vitamina muito vitaminada, muito nutritiva, pra você dar pra criançada, pra meninada que tá aí pra ficar forte, aquela meninada que não gosta muito de ficar comendo verdura, enfim. Dá isso aqui. Porque é saboroso, delicioso e, ó, bem nutritivo, viu, gente? Ó, compartilha, comenta, curte, inscreve no canal e me segue lá no Instagram também, porque o negócio lá, o negócio lá é meio, é meio no piseiro.